Deixa pra todo mundo perder a cabeça, se tô longe de ti Eu vim com o senhor do passado, e a treinada se tá saindo por aqui E fez o sorriso de um senhor, e os tuos passos que ficou caído Eu me reperto no chão, eu vou girando só em todo de ti Eu sou de cidados em mim Agora eu me deixo de esquecer, eu sou de cidados em mim Eu vou o que mesmo que merece, eu sou de cidados em mim É o que porque pedindo desilamar, eu sou de cidados em mim Eu vou o que mesmo que merece, eu sou de cidados em mim Por que eu sou de cidados em mim Você me deixe ou de cidados em mim Eu não vou te perder a cabeça, se tô longe de ti Eu fico desenhando passado Tudo tá atrasado sem você É, 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 é O coração é o momento que preta Se eu tiver aqui Agora vem o bebê do que esqueça, procura a bebê do que mereça O bebê do que esqueça, procura a bebê do que mereça A bebê do que esqueça, procura a bebê do que mereça Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra vir dizer que sabe o que é amar Te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar, tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar, você vai perceber que não há mais tempo pra nós dois Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você, acabou 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 Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Pode rir, tudo bem